Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí Olá, boa noite. Estamos em pleno carnaval e pra quem gosta da festa, o que mais importa é a alegria. Muita gente teve que mudar o roteiro da folia, já que algumas cidades de norte a sul do país resolveram cancelar os bailes populares, alegando economia. Algumas já eram consideradas pontos turísticos importantes no calendário de Momo, como Goianésia e Jaraguá. A crise financeira esvaziou os cofres públicos e desestimulou os patrocinadores. Quem arriscou e manteve o carnaval de rua garante que houve corte nos gastos. Outro motivo que obrigou as prefeituras a abrirem mão da folia foi o surto de dengue e zika vírus, presente em todas as regiões do Brasil. As chuvas também foram um fator de desmotivação em cidades atingidas por enchentes. Alguns prefeitos direcionaram o dinheiro do carnaval para o combate ao Aedes aegypti, compra de viaturas, ambulância e reforma de escolas. Mas o que pensam os foliões sobre a proposta? Será que a crise financeira tirou mesmo o ânimo dos carnavalescos? Gastar dinheiro de impostos com carnaval é desperdício ou investimento? Como em época de crise a criatividade fica aguçada, a cidade de São Simão, no sudoeste do estado, terceirizou o evento. E segundo a prefeitura, a economia chegou a 70%. Será essa uma saída? Carnaval da crise é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas, que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete. Boa noite. Boa noite você de casa que nos assiste nesta segunda-feira de carnaval. Aqui conosco a presença do secretário municipal de cultura de Goiânia, Ivanor Florencio, que é dramaturgo, artista plástico e escritor. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Aqui também com a gente o cartunista Jorge Braga, que todo mundo conhece, idealizador do bloco Zé Ferino, que integra o famoso tradicional carnaval dos amigos. É um prazer recebê-lo, Jorge. Boa noite. É um prazer pra mim e pode ter certeza, daqui a pouco eu estou na folia e eu não perco um dia. Se quiser fazer até a próxima semana, eu estou prontinho para... Não tem crise com você, Jorge? Não, não tem não. Eu acho que é tanta coisa para a gente se preocupar na vida, que quando tem um carnavalzinho, tem que aproveitar. É verdade, tem que se divertir. E ao meu lado está o prefeito de Goianésia, Jales Fontoura de Siqueira, uma das cidades que não realizará o carnaval neste ano em função da crise. Boa noite, prefeito. É um prazer recebê-lo. Boa noite. É uma pena não ter carnaval em Goianésia, né? Eu adoro carnaval. É uma pena que esse ano teve que dar um passo para trás para poder dar 10 para frente no futuro. É verdade. E você de casa pode mandar sugestões e também algumas participações nos programas futuros sobre todas as coisas. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu queria chamá-los para a gente assistir um VT. O Fernando fez um balanço da situação das cidades goianas, onde o carnaval de rua sempre foi muito animado. Muitas cancelaram a festa por conta da crise financeira. O interior goiano é famoso pelas tradicionais festas de carnaval de rua. A folia costuma movimentar os princípios e mexer com a economia local. Mas, neste ano, está sendo ameaçada pela atual situação econômica do país. Os líderes políticos alegam que os cofres estão vazios e as prioridades são outras. Segundo eles, os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e o ICMS estão cada vez menores. Uma das prefeituras que já cancelou a tradicional festa foi a de Goianésia, a 175 quilômetros de Goiânia. Sem o repasse da Goiás Turismo e dos patrocinadores, não haverá carnaval na cidade, que custaria 450 mil reais. Bom Jardim, após sete anos, não promoverá o carnaval na cidade e vai investir 70 mil reais em saúde. Jaraguá suspendeu a festa porque a prefeitura não tem verba necessária, os 300 mil reais. Já o prefeito de Alexânia decidiu usar o dinheiro, 350 mil reais, que seriam investidos no carnaval para reformar o hospital municipal. A cidade de Minasul decidiu cancelar o carnaval para quitar a folha salarial dos servidores. A falta de verbas afetou vários carnavais em Goiás e também no Brasil. Mas tem cidades goianas que não abrem mão da folia, como Caldas Novas, Cidade de Goiás, Pirenópolis, São Simão e Uruaçu. Secretário Evanor, de certa forma, essas suspensões, cancelamentos desses carnavais em cidades aqui do interior de Goiás, esses cancelamentos, vocês te surpreenderam? Me surpreendeu porque, na verdade, há uma evasão de divisas. É claro que a gente entende que todo o Brasil, o mundo, passa por uma dificuldade financeira e há um reajuste normal e global. Mas eu acredito que as festas populares, num país em desenvolvimento igual o nosso, num Estado em desenvolvimento igual o nosso, onde nós precisamos nos encontrar mais, nos abraçar mais, nos beijar mais, tomar cerveja, virante água, junto, onde uma sociedade que as pessoas estão se enclosurando de trás dos seus aparelhos, enclosurando de trás das suas salas, da sua televisão. E num momento que é uma festa mundial e que caiu tão bem no Brasil, que essa mistura de raça fez esse povo maravilhoso. E esse povo que parece que está num momento de ódio, um momento de medo, é o momento da gente ganhar um pouco de gordura, de felicidade, para tocar o ano, as agluras do ano ou os bem-fazeres do ano. Eu acredito que toda festa popular tem que ser preservada. Até porque a noção que nós temos de cultura, o que nós temos de fato, o que nós sabemos de cultura, as academias, nós, os fazedores de cultura, cultura é o que fica, cultura é o que permanece. E a gente dá um passo atrás, igual o Jales, que é uma pessoa que eu admiro e gosto muito, para dar outro passo lá na frente. Eu acredito que, como gestor, ele sabe onde está doendo, ele tem que fazer isso. Mas a cultura popular, ela não pode dar um passo atrás. A cultura popular, onde a gente se encontra, as festas populares do mundo, ela tem que permanecer. Porque esse é o traço da identidade de um povo. A gente viu até pouco tempo atrás, agora, esses dias, famílias que é cultural, que ao longo dos anos, tem essa cultura do ódio, do ranço. Pai e filho se amarrar numa bomba e estourar no estádio ou no metrô. Porque isso já é cultura, já faz parte. E nesse país em desenvolvimento, nós temos que reforçar a cultura da paz. E nós temos dados maravilhosos, aqui da Polícia Militar do Estado de Goiás e da nossa Guarda Civil Metropolitana. Cai 79% do índice de criminalidade durante as festas de carnaval. Então é o povo alegre. Então nós não podemos tirar a alegria do povo. E isso é a cultura. O prefeito, muitas pessoas ficaram tristes pelo fim do... Fim não, né? Pela suspensão da folia do carnaval de Goianese este ano. Porque, além de ser um carnaval tradicional, é um local perto da capital que as pessoas tinham muito costume de ir. Eu queria que o senhor explicasse para a gente as razões, além dessas que nós já colocamos aqui. Mas perguntar também se, com a falta do carnaval, que atrai muitos turistas, o município também não vai ter uma perda de arrecadação? Acho que sim. Porque o carnaval na soma, para a cidade, ele é bom. É o posto de gasolina que movimenta, a farmácia, a panificadora, os hotéis, a cidade. Então, para a economia da cidade, é bom. Sempre foi bom o carnaval. Eu próprio, como pessoa física, como cidadão, organizei vários carnavais de Goianese e sem Estado, e sem Prefeitura. Agora, de uns anos para cá, o carnaval profissionalizou, ficou mais caro, e a nossa estrutura era a Prefeitura gastar 200 mil reais, o Estado, através do Guaiz Turismo, mais 200 mil, e 50 mil que a gente arrecada das bancas, vendas de espaço, etc. Então, 450 mil. O que aconteceu? De repente, o Guaiz Turismo, olha, só vou financiar cidades turísticas. Tirei, acabou com 200 mil que a gente poderia fazer. Os 50 mil das pessoas com dificuldade, crise, o pessoal reclamou demais. E a Prefeitura fez, no programa desse ano, esse é o último ano do mandato, eu tenho que fechar o ano sem deixar nenhuma conta para o meu sucessor. Aí a gente tinha programado 100 mil reais. E a gente achou que para fazer uma festa, um espetáculo, um carnaval, mal feito, ia ser pior. Ia acontecer outro fenômeno também, Suzete, é o seguinte, a mídia social detonando o carnaval. Olha, por que não investe saúde, por que não compra ambulância, por que não gasta alguma coisa? Então, eu até fiquei desconfiado, disse, olha, essas mídias a gente não pode ir por conta delas, porque elas são muito volúveis, tem a profundidade do pires, são, não sei, muita... Mas, eu pensei, gente, vai ser hora que cancelar o carnaval, vai inverter o jogo. Por que não teve? Por que pena e tal? Mas, aconteceu que a aprovação popular do não carnaval foi enorme, praticamente com certeza. Pessoal, olha, não é momento mesmo, no caso nosso. Então, eu falei, olha, é melhor. Então, a gente está ajudando de forma sem gastar, interrompendo vias para empreendedores privados, o clube campestre, algumas, um bar que vai fazer, então, ele vai voltar a ser, sem o carnaval de rua, um carnaval localizado, menos intenso. Eu senti muito, porque eu gosto do carnaval, sabe? Vai ter carnaval de qualquer jeito, não vai ser como era, mas... O carnaval está na cultura, não tem jeito, o carnaval faz parte da alma, olha, ponto facultativo, segundo e terça, sem problema. Então, vai acontecer, mas sem a participação da prefeitura, nesse momento. Jorge, na contramão do que nós estamos vendo aí, o Carnaval dos Amigos mostrou uma animação, teve uma grande participação. Será esse o caminho? A volta dos... Apesar de toda a estrutura que é montada, não deixa de ser uma volta àquele carnaval antigo, não é? Não, realmente, a nossa intenção é fazer o resgate do carnaval de marchinhas, porque depois que começaram a botar axé e sertanejo, tem gente botando funk, isso é um absurdo. O carnaval é aquele carnaval de marchinhas que a família vai, vai dar avó ao neto, todo mundo curte, todo mundo na paz, ouvindo as marchinhas, sambas e... Essa é a nossa intenção. Então, o ano que vem, nós vamos fazer 15 anos de Carnaval dos Amigos. Então, criamos o Carnaval dos Amigos lá no Flamingo, foi o Renner Bilac que criou. Aí, eles me chamaram para as primeiras reuniões lá no Breguelas, nada melhor do que um boteco para ter boas ideias. E aí, nós começamos a fazer aquele carnaval. Deu certo no terceiro ano. O Renner, Vânia D'Aura, Cláudia Jorge me chamaram. Jorge, você é muito conhecido, você podia montar um outro bloco, porque tem gente demais querendo vir no nosso. Aí, me apresentaram para o Jairo Faleiro, que era dono do Bar Cerrado. E, claro, o Jairo, amigo do Chechel, chamou o Chechel. Nessa história, eu ganhei dois irmãos e um carnaval maravilhoso. Então, o meu bloco é só alegria e todo ano eu tenho que arrumar uma fantasia, aquela loucura para fazer tudo aquilo. E todo mundo vai entrando no clima. No dia, é uma beleza. Esse ano foram seis blocos, blocos oficiais. Porque nós temos regras para entrar no carnaval dos amigos. Tem que seguir as regras. Agora, tinha gente querendo botar funk num carnaval que é para resgate do carnaval de marchinhas. Então, esses fizeram blocos piratas. Então, teve bloco pirata para todo lado. Isso é bom, cada um faça o seu carnaval. Agora, a nossa intenção é fazer o carnaval de marchinhas. Tivemos ajuda, sim, porque trouxemos os demônios da Garou. Fizeram um belíssimo show no Vaca Brava. Tivemos ajuda da Goiás Turismo. Tivemos toda a ajuda da prefeitura também. Porque tem que ter uma estrutura. Tem que ter banheiro. Tem que ter... É tanta coisa. Mas, conseguimos fazer um belo carnaval e tem gente cobrando. Não é por que não tem mais, por que no carnaval mesmo vocês não fazem. Mas vai acontecendo. Os bares vão fazendo. Talvez este seja o charme, né? De ser um pré-carnaval. Esse pré-carnaval, a proposta era só reunir um grupo de amigos. E acabou tomando uma proporção, né? Uma coisa de louco. Muitas pessoas no Vaca Brava. Tivemos 800 pessoas só no bloco do Zé Ferino. A gente vai mostrar, Jorge, a gente tem a matéria desse carnaval. A gente vai mostrar ainda durante essa edição. Mas eu vou chamar o nosso intervalo. Porque acabou de chegar mais um convidado nosso aqui para o Sobre Todas as Coisas. A gente, o Fernando, vai apresentá-lo daqui a pouco, logo após o intervalo. Chegou a turma do Turismo Todo mundo quer, mas ninguém dorme no posto